Toda paz será que ele garantisse Toda paz será que ele garantisse A hora não lhe dos cargos Toda paz será que ele está aqui Amorô Amorô Não acrícem, não acríc他是 algo lindo Não acríc laboura, não acrícала Não acrícala, não acrícala Não acrícala, não acrícala Não acrícala, nunca acrícala Muitas histórias, como é a sua vida, e amantes de amartires. E de novo, antes de ter títulos, e de novo, antes de ter títulos. E de novo, antes de ter títulos, e de novo, antes de ter títulos. Só que as marras, o ritmo se cazou, e todo o que me deixaste, não Его não deu, não foi. Mas de novo, antes de ter títulos, e de novo, antes de ter títulos. Um vídeo de novo, antes de ter títulos.